Boa noite amigos do Vale Esportivo, está no ar mais uma edição. Hoje evidentemente é o dia de esperado em relação ao nosso futebol, o Campeonato Amador de Goianésia. Nós teremos hoje o primeiro jogo da fase semifinal do Campeonato Amador. Muitos falam, às vezes é uma decisão antecipada, será que é? Vamos debater isso. Vamos falar quem pode vencer, quem não pode, quem está aí próximo a chegar à final. Com certeza nós vamos aqui, eu, comentarista o Thompson, vai trazer essas informações para vocês que estão sintonizados, que estão aí, telespectador, ligado com a gente. Boa noite Thompson, tudo bem? Boa noite Jota, boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente pelo Vale TV Esportivo, pelo Facebook, pela internet. Hoje vamos falar de tudo, né? Já tivemos a primeira partida da Copa Aroto Carrilho. Hoje, grande partida aí do Amador. Amanhã, outra semifinal da Copa Aroto Carrilho e no sábado, a outra semifinal do Amador. Então tem muito assunto aí Jota. E ontem, o jogo bem que está falando, equilibrado. Eu falei, eu ainda me encontrei, o Fá, o goleiro do Jales Machado, ele falou, rapaz, você acertou em tudo, né? Diz que ia ser diferença ali de um gol ou empate ou pênalti. O Fá pegou pênalti, onde será? Eu não estava lá Jota, eu saí, a hora que empatou o jogo, eu tinha um compromisso e tive que... Um a um, passei lá, vi um a um. Aí eu sei que o Jales saiu, saiu vitoriosa da partida e garantiu a primeira vaga da Copa Aroto Carrilho. Já está no estúdio também o Ezio. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele. Ele que tirou o favoritaço. Era até ser campeão, o Amador e também Copa Aroto. Ele tirou o Juscelino e está perdido. 3 a 1, o Ezio foi lá, empatou o jogo, Borracharia Brasil, ganhou nos pênaltis e é também semifinalista. Joga amanhã, né? Joga amanhã. Contra a revelação, a Alemanha de Goianel, o CBN. É, abre o olho quando está atacando lá, viu, Ezio? O molecada é boa de bola. O Ezio, pessoa que já milita no futebol, acho que até uns 25, 30 anos que eu conheço ele, que mexe com bola. E sempre está aí lutando como a gente mesmo e tem um respeito muito grande, não só por nós aqui, mas todo mundo do futebol Amador tem o respeito pela Borracharia Brasil, sempre faz time, sempre está aí entre os quatro. Sempre está chegando, já foi campeão de alguns Amadores, sempre algumas Copas, algumas coisas que tem aqui, está sempre chegando no time da Borracharia. É um time que tem camisa. E revela muito jogador. Revela jogador. Os grandes jogadores. Eu mesmo, já me confesso ao... Já tive, já tive jogador de... A época de Zilino ter pegando uns bons lá. Já tive jogador da Borracharia Brasil, logo quando eu comecei ali, peguei uma barzinha ali, uns dois ou três jogadores que já tinham jogado no time da Borracharia Brasil. Então é um time tradicional de Goianésia, todo mundo conhece. E é um time que dá muito trabalho nos campeonatos que disputam. É bom lembrar que nós convidamos o pessoal do CBN, mas a molecada ficou meio assim com medo daquele quadradinho ali da cama. Teve dois ou três ali que por causa de compromisso não pôde vir, mas teve mais dois que... Ficou com medo da cama, então vamos ver se a gente consegue. Aos poucos, o pessoal vai acostumando com a televisão. Vai acostumando, vai indo. E é, portanto, não acontece. Aqui é complicado mesmo, a gente que está aqui todo dia... Aquele moreno tremei tudo. Tremei. O Alessandro. O Alessandro, pois é. Mas vai indo. Foi bom, foi bom. O Alessandro participou, o menino da Jardim participou. E hoje o Ezio é o nosso convidado. Vamos bater um papo com ele aqui também. E depois vamos subir para o estádio que nós vamos acompanhar esse jogo de perto. Amanhã o programa vai ser às 11 horas. Na sexta-feira o programa vai ser às 11 horas. Nós vamos trazer todos os detalhes de quem vai para a final. Primeiro finalista amanhã no programa Vale Esportivo às 11 horas. Melhor momento. Melhor momento, entrevista e tudo. Amanhã, então, 11 horas. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. A JOFG Mineração Goianésia pertence ao grupo JOFG, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A JOFG Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso com a indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo JOFG. Qualidade que fica. Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066. Pensou em aço? Não se engane, vá à AGOFER. AGOFER, com mais de 20 anos de experiência, oferecemos produtos e serviços de qualidade. Contamos com grande estoque em materiais e atendemos desde serralherias a grandes indústrias. Venha nos conhecer, estaremos de portas abertas para melhor lhe atender. AGOFER, saída para Juscelândia, em frente ao lar do idoso. Ligue 3353 4086 ou acesse www.agofer.com.br. AGOFER, transparência e honestidade. Beleza, de volta aqui no programa Vale Esportivo. Abraço para você que está no Facebook, no Facebook da Vale TV. www.facebook.com.br. Vale TV Brasil. Obrigado pela audiência. E já no estúdio, meu amigo Esio, companheiro de futebol, companheiro de trabalho. Centro da gente veio lá no Brasil trabalhando, defendendo um ponto cada dia. Mas, nas horas vagas, apaixonado pelo Botafogo e pelo futebol amador. Boa noite, Esio. Boa noite, Jota. Boa noite ao Thompson. Boa noite aos ouvintes. É um prazer muito grande estar por aqui, falando do nosso futebol, falando do nosso futebol amador. E que amanhã nós temos a semifinal duríssima, como eu já vi vocês falando aí. O CBN Alemanha, que é a revelação do campeonato. E a gente já está tomando aí as medidas para poder segurar essa turminha aí, que diz que é boa de bola. Não conheço nada desse time. A gente vai entrar assim, sem conhecer nada. É um dos únicos jogos, times, que eu não vi nenhum jogo. Nenhum jogo, é isso? Então, nenhum jogo deles. Eu também confesso a você que eu não vi nenhum jogo. Ainda não vi, né? A gente vai ver amanhã, né? E ao vivo. Tá certo. Esio, conta um pouquinho da sua história aí no futebol. Tem quantos anos você está mexendo com a Borracharia Brasil no futebol amador? Tem mais de vez, não tem? Não, não. Borracharia Brasil mesmo, esse ano, faz 11 anos, né? 11. Mais antes era o Botafogo. Era Caixara. Eu fazia parte de... Eu ajudava um colega meu a mexer com o time do Caixara. Aí, de repente, algumas coisas que eu não concordava, né? Porque, você sabe, nem... Sociedade não presta nem com a esposa. É, tem hora que dá uma discorda. É, e aí, às vezes, eu tinha uma ideia, ele tinha outra. Aí, acabei fundando um time só pra mim. E, graças a Deus, né? Vem dando trabalho pra esse pessoal aí. Agora, vamos entrar no jogo, depois vamos voltar no CBN. Ô, Tomps, ontem tivemos o primeiro jogo. Quem foi pra final? Jalos Machado e o União Tocantinense. E você falou que era no pênalti e deu? É, mas ali eu fui um pouco sortudo. Depois você me dá o mundo da loteria. Fui um pouco sortudo, porque o União Tocantinense saiu à frente do placar, fez 1x0. Teve chance de ampliar o jogo, teve chance de fazer o 2x0. Terminou o primeiro tempo 1x0. No começo do segundo tempo, uma falta pra Jalos Machado ali do meio da praça. E o goleiro aceitou. E o goleiro aceitou? O goleiro do União Tocantinense aceitou. E com esse aceito lá, o time da Jalos Machado cresceu no jogo. Só que ficou 0x0. O Wesley até tava lá ontem. 0x0 não, 1x1. O Wesley tava lá, tive uma conversinha com ele lá ontem também. Fate papo rápido. Tava lá e nos pênaltis, o time da Jalos Machado acabou se classificando aí. O primeiro time classificado pra Copa Arou do carrinho desse ano. Você assistiu o jogo? Foi jogo duro mesmo? Assisti, foi um bom jogo, né? Até o time do Pesão lá, o Tocantinense, eu achei que tava melhor no jogo. Até aquele momento que o goleiro dele teve aquela infelicidade de tomar aquele gol. Aí depois desse momento, do gol do empate, o time da Jalos cresceu muito. E por pouco não ganha o jogo no tempo normal, viu? Por pouco não ganha no tempo normal? Por pouco não ganha no tempo normal. E um jogo que parecia tranquilo pro Tocantinense. Depois do gol de empate, que foi uma infelicidade do goleiro lá, né? Uma falha. E a Jalos cresceu. E teve até chance de sair com o placar nos 90 minutos. A decisão é quanto, Tomson? A decisão do campeonato da Copa Aroldo, se eu não me engano, é na sexta-feira. Na sexta que vem. Sexta-feira que vem. Se eu não me engano. Do Amador é no sábado. Do Amador é no sábado. É porque tem a disputa de terceiro lugar, que se eu não me engano é na quarta e quinta. Essas datas aí eu tenho que conferir. Mas tem até terceiro lugar também pra Copa Aroldo? Os dois? As duas Copas tem disputa de terceiro lugar. Eu só tenho que conferir essas datas certinho, porque tivemos algumas mudanças ali. Eu não sei se confirma essa data ou não. Merecido, merecido então a Jales na final? Merecido. Igual eu falei, o time da Jales era um time mais experiente. Um time mais cascudo. O time do União Tocantinense, bom time. Difícil de fazer gol neles. A Jales teve chance, mas assim, fechadinha ali. Não conseguia furar a barreira do União Tocantinense. E numa falta, uma infelicidade do goleiro, que era o irmão do Pesão. Uma infelicidade dele. A bola veio fácil, veio fraca. A bola bateu nele e foi morrer dentro do gol. E com esse empate aí, o time da Jales melhorou demais. Cresceu, começou a mandar no jogo. Só que aí eu não tive a oportunidade de ver o finalzinho do jogo lá. Mas o time da Jales já estava melhor em campo. E aí nos pênaltis acabou passando. Joguei, foi o adversário nosso, o primeiro jogo nosso com o time da Jales. E eles estavam ganhando o jogo até 40 minutos do segundo tempo. E nós demos conta de virar o jogo para 2x1. Virou para 2x1. Um bom sinal. Um bom jogo, viu? Um bom jogo. É um jogão de bola. Um bom sinal, né? É o que eu falei. Para mim, o que passou, agora não menosprezando o time do CBN. Que tem muitos garotos. Vi o jogo do CBN. Diferente de vocês, eu vi dois jogos do CBN. Vi o jogo do CBN contra o time do Juscelândia. Vi o jogo do CBN contra o time do Jardim. Dois bons times. E o time do CBN jogou muita bola. Saiu perdendo para o time do Jardim. Virou o jogo para 2x1. Se classificou para as semifinais. Tem uma molecada lá muito boa de bola. Só que são novos também. É a mesma coisa, mesmo quando foi me perguntado. Quem você acha que passa? Borracharia ou CBN? Pela experiência, pelo time que tem. Pelos jogadores que tem, cascudo lá. Eu acredito na vitória da Borracharia Brasil. Mas não vai ser um jogo fácil também. Então já vamos entrar já na Borracharia Brasil e CBN. Como é que está o time? Tem algum desfalque? Tem algum reforço que não jogou? Vi, por exemplo, o Boi. É o Boi hoje o nosso goleiro. É o goleiro. Ele está efetivado no gol mesmo. Ele está efetivado no gol. É, mas por falta de goleiro, que a gente estava sem goleiro. Era o Fabrício. Era o Fabrício Boi, né? E aí, por falta de goleiro, ele foi para o gol e a gente escreveu alguns jogadores para a zaga. Infelizmente, uns não puderam ir, outros se machucaram e não jogam. Acho que até mais esse ano ele não joga mais, né? Quem? É o Denis, que até a contratação era do meu amigo Thompson. Ex-jogador do Thompson. Ex-jogador do Thompson, muito bom. Então, portanto, nós fizemos os primeiros seis jogos, nós tomamos só cinco gols, né? E depois, em dois jogos, nós tomamos seis gols. Com a saída dele, nós perdemos muito e ficamos sem zagueiro, né? Só com o zagueiro de origem e improvisando o jogador. Parece que foi o Fábio jogando zagueiro. O Fábio está jogando zagueiro. No último jogo, quando o Fábio estava na zaga. E ele tem saída de bola, tudo assim, às vezes é mais baixo, mas tem uma boa saída de bola ali. Não, ele não é baixo não, é o ganho seu. Pois eu conheço, ele é o irmão do Fabrício. É o irmão do Fabrício. Assim, para zagueiro não é baixo não? Não, não é não. Eu sou muito mais baixo que ele. E você joga o melhor zagueiro do mundo? O melhor zagueiro do Brasil? Não, ele fala assim brincando, mas ele tem uma estatura boa. O zagueiro, quando ele é baixo, ele tem que ter uma recuperação muito boa, senão ele não consegue ser zagueiro não, né? Mas amanhã, então, o time está... Amanhã, eu até faço aqui, eu até faço um convite aqui para a minha galera que vá, gente, né? Não é todo dia que você está em uma semifinal, não, né? Exatamente. Então, é muito difícil chegar num ponto que nós estamos. Então, nós não podemos desperdiçar isso aí, não. Vamos todo mundo fazer um convite pessoal. Até eu acredito muito na minha galera, né? Dar um abraço para todo mundo e um convite para que amanhã esteja todo mundo lá. Vamos fazer número de jogador lá. Vamos encher aquele banco de reserva. Vamos todo mundo. Porque tem dois ou três jogadores nossos, Jota, que até hoje não fez nenhum jogo. Mesmo? Por causa do trabalho, né? Os caras que trabalham nessas usinas aí, cinco por um, meu amigo, não é fácil. Nem não. Nunca dá certo de jogar. Dá certo de jogar. Jogadores bons. Amanhã vai dar certo, não? Eu acho que vai. Pelo menos um já está todo. Eu acho que os dois. Eu acho que dois deles que ainda não estrearam é um atacante e um meia. Né? Um atacante e um meia. Ainda não estrearam. E espero que amanhã eles vão. Um atacante e um meia. Um lugar do Fábio, então. Pois é. É isso. O Fábio agora caiu para a defesa, mas o meio de campo do... Do Tomes? Do... Não, do Borraquearia ainda é muito bom. Tem o Ruber Paulo ali, o 10 deles. Isso. Bate bem na bola. Bate bem na bola. Bate bem na bola. Bate bem na bola. Visão de jogo. Muita visão de jogo. Tem o Jereco. O Jereco. Muito bom. Jereco também. Rápido. Nós temos algumas revelações lá também, né? Que é o Léo, que é o meu camisa 8, meu segundo volante. É um menino que ninguém conhecia. Agora vão conhecer. Agora vão saber quem que é o Léo. Já sabe quem é. Tem o meu atacante, o Robson, que é aquele que fez aquele gol do empate contra a Juscelândia. O povo agora também vai saber quem é o Robson. É, é, é. É, agora vai. O time está escalado? Não, aí eu ainda tenho que esperar, ainda tenho que esperar, sabe? Eu quero ver se dou conta de manter mais ou menos aquela escalação que eu fiz no jogo contra a Juscelândia, né? Até naquele jogo contra a Juscelândia, nós entramos assim meio desligado. Levou 2x0. Levou 2x0. Fizemos 1, eles fizeram 3x1. E depois o Fábio foi um dos destaques do jogo, fazendo dois gols de falta, um de pênalti. E eu ainda pensei, se a gente terminar esse primeiro tempo perdendo só de 3x2, nós vamos ganhar esse jogo. Foi o que aconteceu. Parece que Deus estava me mostrando que o jogo era nosso. Ô, Tom, qual que é o valor de premiação para a Copa Arô do campeão e o vice e o terceiro, você lembra? Copa Arô do carril, total de premiação 5 mil reais. 5. 2.500 para o primeiro colocado, 1.500 para o segundo colocado, 800 para o terceiro e 200 reais para o quarto colocado. Aí, ó, 2.500, então não dá para você comprar um uniforme, não dá para fazer uma festa, hein? Ou não? Olha, até que uniforme não, Jota, tem bastante uniforme. Bastante uniforme e uniforme bonito, hein? Então dá para fazer festa. É, a gente precisa de algumas coisas para a estrutura do time, né? Precisa ainda, algumas coisas que ainda estão faltando. Mas uniforme, eu acredito que agora não, para esse ano não. A gente já tem aí os patrocinadores, já está fechando. Posso falar o nome dos patrocinadores? Tem, tem o Cerveja em Pé, né? Tem o Rural, Rural Grill, né? Tem o Autoescola Transcarrilho, tem o Cerveja em Pé. Tem... Cerveja em Pé é parceirão... É o parceirão nossa há muitos anos, né? Deve mandar um abraço aqui para o meu amigo Ricardo, o meu amigo Ricardo, o Neizinho, um colega nosso, um amigo que ajuda muito nós. O vereador Baiano, o falecido vereador, o Wilson Portilho, ajudou a gente muito também. Então os parceiros que tem que estar ajudando a gente, porque a gente não dá conta de fazer o futebol amador sem a gente ajudar. Quando é, tem a cervejinha ou é só refri? Não, tem a cerveja também. E o meu... Time que não der não chega. Meu patrocinador master aqui mesmo é Física Academia. Então é Borracharia Brasil, Física Academia. É meu patrocinador, é o Márcio, meu colega Márcio, né? Então eu vou mandar um abraço para ele. Ele ajuda, ele ajuda, ele está sempre presente com nós, torcendo pelo time. Até tem alguns, tem um funcionário dele lá, que nos dias de jogos, ele libera o jogador, libera o funcionário para jogar. Ele libera, porque esses jogos à noite, o rapaz está trabalhando, ele está o Bob, o lateral Bob. O Bob eu conheço, jogou comigo. Ele trabalha com o Márcio na academia. Então nesses jogos à noite, a gente conversa com ele e libera o Bob para jogar. E há alguns dias aí, alguns jogos que ele não pôde e fez falta demais para nós. Nesse último ele foi, nesse agora já está liberado, já está acertadinho. Amanhã, se Deus quiser, ele vai fazer a melhor escalação que a gente puder, viu? Então vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco convido. Boa sorte, viu, Edson? No jogo de amanhã, que possa vencer o melhor, tá bom? Obrigado. Se for o melhor, você vai ganhar. Não, tranquilo, a gente... E eu peço a você para você ficar aqui, precisa dar o palpito também. Não, tranquilo, tranquilo. Jogar as verdão, vai dar as coisas. É uma coisa que só a gente pede, né? Só, Jota, de vez em quando você me coloca na saia justa aqui, sem ficar em cima do muro. Quem passa, Borracharia Brasil ou CBN? Eu vou ficar com Borracharia Brasil pela experiência. Eu não vi o CBN jogando, eu vi o Borracharia jogando algumas vezes, né? E sempre dá trabalho para a Verdão, para assistir mais tradicional aqui em Goiânia. Então, o Zezinho, me desculpe, mas eu acho que o seu time vai ficar pelo caminho. Mas se vencer também, e você? Eu já acertei um, né? Você falou que era tocantinense, porque viu jogar, eu falei Jales, então eu já estou 1x0 contra você, né? Tá, tá. Eu vou continuar na frente, porque eu acho que o Borracharia Brasil passa também amanhã, e eu acho que eu vou ficar 2x1 para você. Você é esperto. Mas tem o próximo, tem o próximo placar de hoje. Até o placar de hoje. Até o placar de hoje. É um jogo difícil, né? É um jogo difícil. Eu não vi o time jogar, mas pelo comentário que estão nessa idade aí, que o time dele é muito bom. Então, qualquer um que passar, eu acho que o título aí, dessas 4 equipes, igual a um que já saiu, né? Esses 3 que ainda estão, que amanhã a gente vai fazer a semifinal com o Zezinho, que é meu colega, meu amigo também. Um abraço para ele. Ele não pode comparecer aqui, deve que por motivos maiores, né? E acho que está trabalhando. Mas assim, ou nós, ou eles que passar, gente, é quem jogar melhor que merecer. A gente faz um pedido aqui também, para os atos. Ninguém fala nos atos, né? Que faz um pedido, gente. Ó, aqui apita direitinho. Eu vou lá para ganhar, o Zezinho vai para ganhar. Que ele seja um neutro, né? Exatamente. Que erre menos, né? Que erre menos. E é isso aí que a gente perde. Tá certo. Não quero que me prejudique para eu perder, mas não precisa me ajudar para eu ganhar também. Não preciso. Não, beleza. A gente vai a um minuto e meio de intervalo para falar do jogo. Daqui a pouco vai ter bola rolando no Valde de Oliveira. Vai ser casa cheia. 80% vai torcer para o Goianésia, sub-18. Concorda? Primeiro? Eu acho que mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais que 80%. É mesmo? É. Rapaz, porque é a Goianésia, é o azulão, né? É o azulão, né? E o atual campeão, né? Não tem jeito. Vai jogar contra o atual campeão. Isso é normal no futebol. Jogo duro. É normal no futebol. A Zebrinha, quando eu estava lá, não ganhava tanto, 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 tanto. Você ganha do borracho, borracheiro. Você ganha do Nilton. Você ganha do Thomas. Evidentemente, você passa a ter aquele lance daquele time. Você concorda? Aí, o Verdão, como atual campeão, ele vai ter hoje o estádio, tudo contra ele. Somente o torcedor do Verdão. Isso é notório e público, né? Eu já passei por isso, viu, Verdão? Preocupa não. Rapidinho o intervalo comercial para a gente fechar o programa, para dar os palpites aqui, falar das possibilidades do jogo Verdão e sub-18, o Azulão do Vale. Transcrição e Legendas Pedro Negri Energiza Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31, em Goianésia. Fone 3353 4430. Clinefro, a maior clínica do norte goiano especializada em doenças renais. Possui com uma grande estrutura e equipe preparada para atender bem todos os seus pacientes. Seu quadro clínico é regido pelo renomado médico-nefrologista, Dr. Robson da Silva Tavares, que atende a mais de 17 anos Goianésia e região, com muito carinho, responsabilidade e dedicação. Clinefro, nosso maior compromisso com o seu bem-estar. Organização Divina Luz. Planos de assistência familiar e empresarial. Sabe aquele pão de queijo bem quentinho com gostinho de infância que te faz relembrar a casa da vovó? É assim que você se sente quando come as delícias do gostinho mineiro. Há mais de 15 anos no mercado, prezamos por tradição e qualidade. Pão de queijo, biscoitos, salgados para a festa e muito mais. No café da manhã, lanche da tarde ou a qualquer hora, sempre colocamos um sabor especial nas suas refeições. Gostinho mineiro, encomende hoje os seus. 62 9 8501 0205 ou 62 9 8445 8286. Condomínio Meridia. Conquiste o melhor da vida. Agora sim, de volta no programa Vale Esportivo para falar do amador de Goianésia. Hoje tem o primeiro jogo da fase semifinal. Verdão e Goianésia. Sub-18, Goianésia e Verdão. Vai parar o estádio Valdez de Oliveira. Casa cheia, casa cheia, como dizia o garotinho, né? A gente escutava na Rádio Globo e falava, casa cheia, casa cheia. Lobo como lobo. Flaco é na Rádio Globo, né? José Carlos Araújo. Hoje está na Rádio Tupi. Está na Rádio Tupi, já narra muito, viu? Ouvi muitas vezes. É o melhor do Brasil, né? Sem dúvida. Ouvi muitas vezes. Gol é um gol do Vasco, mas de vez em quando o Botafogo fazia uns também, né? Faz. Botafogo sempre faz, né? Faz. Ativamente o Botafogo está ganhando o Vasco. Antigamente não ganhava nem. A Bimarima agora passou a ganhar no último minuto e deu-me dito. Mas, Tomps, hoje na sua opinião, o que vai prevalecer para quem chegar à final? Na minha opinião, vai prevalecer a experiência. Então, o Verdão vai para a final? Eu acredito que sim. É igual eu falei ontem, antes de ontem eu falei, até com todo mundo que eu converso, eu falo. A minha torcida hoje é para o time do Goianés Sub-18. Vou estar lá no estádio, vou torcer para o time do Goianés Sub-18, passar, porque eu acho que aqueles moleques estão precisando de chegar, até para ser mais valorizado, mais visto. Mas o time do Verdão é um time muito cascudo. Ontem eu estava no estádio, estava conversando com o Almir. O Almir disse que está tranquilo, que vai fazer o que sabe, vai jogar bola, que o time deles, que eles têm muito time, todo mundo sabe disso, e que eles jogando bola, eles é quase imbatível. Então, eu tenho o mesmo pensamento, quando eles jogam bola, a camisa pesa muito, dependendo do árbitro, não sei quem é o árbitro hoje ainda. E eu aposto que vai ser o Murilo. Porque o Goianés não vai ser, o Douglas não vai ser, eu acho que vai ser o Murilo. É, eu não consegui descobrir, até andei atrás disso, uma ou outra informação ali, não quiser me passar a informação, para não falar antes. Mas, dependendo do árbitro, você já sabe que pode ter uma tendência ali, não querendo botar fogo no jogo, nem nada, mas a gente sabe... A dúvida da Verdão. É verdade, a dúvida da... Na dúvida, sempre favorece o lado que tem mais camisa, que tem mais tradição. Então, assim, eu acho que por esse ponto, o time do Verdão é o favorito e deve passar no jogo. É, você jogou muitas vezes contra o Verdão, jogou na primeira fase contra eles. A mesma pergunta, quem dá e por quê? Olha, eu vou ficar com a opinião também do meu amigo Thompson. Porque nas horas das decisões, na hora da semifinal, da final aí, gente, prevalece muito camisa, o jogador que tem experiência. Igual a meninada, às vezes eles, eles, num jogo assim, com menos torcida, às vezes jogam aquele futebolzão 100%, na hora que ele vê o estádio cheio, é diferente. Às vezes eles não conseguem se empenhar. Mas torcida vai dar para eles, mesmo assim. Mesmo assim, treme. Mesmo assim, tem pressão. Tem pressão. Está gritando lá de fora, você está gritando, se o cara erra uma jogada, se o cara erra uma jogada, já fica meio apreensivo. Se o cara erra uma jogada, se um jogador igual o Almir, igual o Bala, erra uma jogada, para eles, tanto faz. Ele dá certo na próxima, e com vantagem. E o menino fica na cabeça. Então, por isso assim, os jovens precisam de muita preparação. Eu não vi o time do Jota jogar ainda, sabe? Eu não vi ainda. Está apostado de maracona. Eu não tive esse prazer. Só que, na minha opinião, a zaga deles, ainda não está pronta para encarar o Bala. A zaga deles não está pronta. Mas, do meio para frente, o time deles é máquina. E toca a bola de maracona. Eu ainda não tive o prazer de ver o time do meu amigo botafoguense, Jota Silva, jogar, Jota da Planaga. Não tive o prazer de ver. Vou ver hoje, e vou lá ver, torcer para que seja um bom jogo. Você vai torcer para ser um bom jogo. eu vou torcer para que tenha um bom jogo. Eu tenho amigo dos dois lados. Eu sou muito neutro nesse negócio de... Você torce para o seu time. Eu torço para o meu time. Eu também tenho muita gente, Zézio. Mas, igual ontem no estádio, eu estava enchendo o saco do Almir. Falei assim, Almir, não adianta não, rapaz. Eu sei se é favorito, mas eu vou torcer contra e se eu serrar, eu vou gritar, eu vou encher o seu saco, vou pegar no pé. Igual assim, muitos caros de verdão. Eu só brinco com quem eu tenho a intimidade. Muitos amigos que eu tenho lá no Verdão cansam de falar para mim que Borracharia Brasil é o segundo time deles. A gente fica feliz por isso. Eu, graças a Deus, não tenho rivalidade, não tenho inimizade com ninguém por causa de futebol. Graças a Deus, não. Todos são companheiros, são meus colegas. Eu torço para um bom futebol, mas eu acredito que o Verdão sai vencedor até por causa da experiência, malandragem. Nessa hora vale muito a malandragem de um cara igual o Almir, igual o Bala, Daniel Negão, Jamil Júnior, muitos caras ali, o goleiro deles, o Léo, muito bom goleiro. Isso ajuda muito. Portanto, naquela decisão de ontem, naquela semifinal, coitado, o goleiro se comprometeu. O goleiro falhou. Não, o Léo falhou, o goleiro do Neon Tocantinense, do meu amigo Pezão, ele falhou, teve uma infelicidade. É o que a gente dizia na experiência. O jogo estava tranquilo para o Neon. O jogo estava muito tranquilo. Teve chance de fazer o 2x0 e numa falta de longe. A falta foi quase no meio de campo lá, do Claudinei. O goleiro veio, relaxei. A produção, você está acompanhando no Facebook? E a produção, não? Tem alguém aí para nós mandarmos os abraços? Se estiver atrás para a produção, com certeza, no programa Vale Esportivo. Então, eu também, na minha opinião, vai ser um jogo duro. Eu estou com um pressentimento, sei não, um pressentimento é meio complicado. Pressentimento, eu também estou. Sem brincadeira. Não vou falar meu pressentimento, mas, sinceramente, vai ser um jogo duríssimo. Verdade. Se o Goianésia não levar gol no primeiro tempo, abre o olho verdão. segundo tempo, eles, sem sombra de dúvidas, podem complementar a vida do verdão. Manda um abraço para o Devaldo Quirino, ele está, a gente, acompanhando lá em Rialma. Abraço para o Rubinho. Fala que o Bandeira do Ézio já está pronta para o jogo. Ah, Rubinho. A Bandeira? Minha Bandeira. Boa Jaria Brasil. Esse aí é o professor Rubinho. O professor Rubinho. O professor Rubinho está com audiência. Meu companheiro. Todo o programa está aí acompanhando a gente. Um abraço, viu, Rubinho? Vamos convidar o Rubinho para vir amanhã aqui? Amanhã, Rubinho. É Rubinho do Unidos. Do Unidos. Está ajudando o Unidos também. Esse aí não estava jogando no Unidos. É um dos fundadores do Unidos. Mas é da diretoria do Unidos. Rubinho já estende o convite aí. Amanhã a gente entra em contato, né, Jota? Só para passar certinho as coordenadas aí. Vamos convidar o Rubinho amanhã para o Rubinho. Rubinho é bom no diálogo, o professor. Tem tradição, jogou muito tempo no Unidos. Fez uns golzinhos, ele corria demais pelo lado esquerdo, né? Está lá na torcida para o Unidos. Ele já falou, Tom, você é meu amigo, mas você sabe, né? Contra o Unidos não tem como. Eu falei, sem problema. Sem problema. Isso. Então, está certo. obrigado pela participação sua, suas considerações finais aí para o jogão de hoje e amanhã também. Obrigado, viu, por ter vindo. Obrigado, obrigado pelo espaço aqui, Jota. Obrigado, Alfonso, né? É um prazer grande, mais uma vez, ou melhor, pela primeira vez estar aqui, né, falando do nosso futebol e fazer mais um convite para a minha galera que vai, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos. Se, por acaso, vier a perder, paciência. Perda o que o cabelo perdeu. Perder, isso aí é o jogo. Perder ou ganhar, isso aí faz parte do jogo. E a gente está muito confiante, o time nosso está bem, bem centradinho, está bem arrumadinho. Eu espero que amanhã a gente entre bem, bem focado no jogo, sabe? Para que não toma gol nos começos do jogo, igual a gente vem, vem acontecendo muito com a gente, só correr atrás de resultado é muito difícil, né? É muito difícil. Nós temos um time bom, um time de qualidade, mas precisa de abrir o olho um pouquinho mais para poder não ser surpreendido, né? Então, um abraço para cada um dos meus atletas, obrigado por estar aqui com nós até hoje. Tem jogador que tem mais de 10 anos que está com nós desde que começou, foi campeão com nós em 2009 e está com nós até hoje, graças a Deus. Que bom por isso, isso aí é uma coisa boa, uma coisa que a gente... Gratificação. A gratificação. Isso, isso. Tomson, até mais tarde lá no estádio, né? É, até daqui a pouco, daqui a pouco estamos chegando lá, já vamos fazer o convite a todos aí, vamos lá prestigiar. Hoje, Jota, menos que duas mil pessoas naquele estádio, pode contar nos dedos, não vai ter não, viu? É de duas mil pessoas para cima, vamos lá prestigiar o grande jogo, primeira semifinal, Verdão Alto Vigo contra a Goianese Sub-18, time do capitão que vença o melhor, que faça um bom jogo, que vão lá para jogar e que a torcida vá para apoiar, torcer, sem violência e vamos que vamos. Então, beleza. Obrigado pela audiência. Amanhã o programa Vale Esportivo será às 11 horas, tudo, os gols, se tiver pênalti, a polêmica, as entrevistas, no programa Vale Esportivo com essa primeira decisão da semifinal para escolher o primeiro que vai para a decisão. Um abraço, até amanhã às 11 horas. Seja bem-vindo ao Cicobi Cooper Cred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que o modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Cooper Cred. Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066. Pensou em aço? Não se engane, vá a Agofair. Agofair, com mais de 20 anos de experiência, oferecemos produtos e serviços de qualidade. Contamos com grande estoque em materiais e atendemos desde serralherias a grandes indústrias. Venha nos conhecer, estaremos de portas apertas para melhor lhe atender. Agofair, saída para Juscelândia, em frente ao lar do idoso. Ligue 3353 4086 ou acesse www.agofer.com.br. Agofair, transparência e honestidade. A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê. Qualidade que fica!